Um grupo de pais apresentou requerimento a determinado município solicitando autorização para realizar a manifestação pacífica na praça pública onde está sediada a prefeitura a fim de protestar contra políticas públicas municipais. A autoridade pública competente negou o pedido sob o fundamento de que frustraria outra reunião anteriormente convocada para o mesmo horário local. Nessa situação hipotética para realizar a referida manifestação, o grupo de pais utilizou o instrumento. Então aqui a gente vê isso na Constituição Federal, artigo 1516, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então não preciso de autorização, preciso apenas avisar previamente a autoridade, certo? O que foi que o grupo de pais fez aqui? O grupo de pais apresentou requerimento a determinado município solicitando autorização para realizar a manifestação. A gente acabou de ver que independe de autorização, o que eu preciso apenas é de prévio aviso, né? Então, o grupo de pais utilizou o instrumento adequado ou inadequado? Então aqui a gente elimina C, D e E porque o instrumento foi inadequado. Já haja vista que a gente não precisa solicitar autorização, apenas avisar, né? Então o que é que diz aqui o item A? Inadequado, porque o direito de reunião não requer autorização, apenas prévio aviso, né? A gente acabou de ler isso aqui no inciso 16, ó. Independente de autorização, exigido apenas prévio aviso. Então o nosso gabarito é item A. Próxima questão. A Constituição Federal de 1988 prevê que em caso de guerra declarada poderá haver pena. Então aqui, atentes que é em caso de guerra declarada, tá? Não é em qualquer caso, apenas guerra declarada. Então aqui na Constituição a gente tem que... Não haverá penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalho esforçado, de banimentos e cruéis, né? Aqui o Brasil não aceita essas penas aqui, tá? Nem morte, nem caráter perpétuo, nem trabalho esforçado, nem banimento, nem cruéis. Às vezes a gente vê um crime horrendo assim, um crime monstruoso e fica... Ah, por que que não bota esse pessoal pra trabalhar? Que nem a gente vê no filme, né? Com aquelas bolas de ferro na perna, quebrando calçamento, fazendo um monte de coisa. Aqui no Brasil não pode, tá? Proibir trabalhos esforçados, proibir tratamento cruel, não pode. A gente só vê isso aí nos filmes, aqui no Brasil não. Porém, em caso de guerra declarada, né, ó... Salvo, em caso de guerra declarada, poderá aqui haver a pena de morte. Então, voltando aqui pra questão, ó... Em caso de guerra declarada, poderá haver pena de morte, tá? Gabareto, letra D. Próxima questão. Os direitos constitucionais da pessoa presa incluem o direito à identificação dos responsáveis pela prisão, o direito ao silêncio, o direito à assistência da família, e de advogado. Então, isso aqui a gente vai encontrar no artigo 5º. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, né? A questão fala lá, o direito ao silêncio, né? Permanecer calado. Sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. E o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, o nosso gabarito está correto, tá? O preso tem direito a tudo isso aí e está expresso na Constituição. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. Então, isso aqui a gente vê, ó, artigo 5º. Todas as questões são do artigo 5º sobre direitos individuais, tá? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Então, a questão aqui está falando, né, liberdade de imprensa. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. Aqui na Constituição a gente vê, ó, quando necessário ao exercício profissional. Então, o exercício profissional aqui está relacionado aqui à liberdade de imprensa, né? Então, nosso gabarito está correto. Próxima questão, a Constituição assegura aos cidadãos, independentemente do pagamento de taxas, da comprovação de estado de pobreza ou de insuficiência de recurso. Onde é que a gente encontra isso aqui, ó, são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, o nosso gabarito aqui, ó, letra B, a obtenção de certidões em repartições públicas. Próxima questão, no que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a opção correta. Então, vamos analisar aqui individualmente cada item. O item A. É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade. O que aqui diz a Constituição? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Asegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, o item A está correto, né? É assegurado o direito à indenização por dano moral no caso de violação da intimidade, né? Então, está falando aqui sobre a intimidade e indenização pelo dano, ó, dano moral, certo? Ó, dano moral. Então, o item A correto. B. É verdade a prestação de assistência religiosa nas entidades militares de internação coletiva. Então, aqui está errado porque não é verdade, né? É assegurado, ó, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades, tanto civis como militares, certo? De internação coletiva. Então, a questão trouxe só militar, mas tanto civil como militar. O item C. É livre a manifestação do pensamento, contudo, em passeatas o anonimato é permitido. Errado, né? Ó, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não tem negócio de impasseata é permitido, não. É vedado em qualquer lugar. O item D. Tolera-se a tortura realizada por policial a fim de se evitar perecimento de direitos alheios. Errado, né, ó, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desimano ou degradante. Então, não tem nenhuma exceção, nenhuma ressalva. Então, não é tolerado em nenhuma hipótese tortura realizada por policial, por ninguém, de canto nenhum, tá? Tortura proibida no Brasil em qualquer circunstância. Então, é, ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica, mesmo invocando-a para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos. Então, aqui está errado, porque ele diz que é mesmo invocando, né? O que é que diz o artigo 5º aqui, ó? Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos os impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei, tá? Então, esse mesmo aqui, invocando, deixa o item incorreto. Então, é isso aí, pessoal. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.